Música Eu nasci em Salvador e meu pai era espanhol, né? E minha mãe descendente de portugueses. Na verdade, eles sempre cultivaram muito a questão da leitura, da música, da boa música. Então, eram acostumados a lerem obras literárias de escritores espanhóis, portugueses, russos e também ouvir música clássica. Então, eu fui criada num ambiente com mais sete, mais oito irmãos. Então, todos sabiam tocar algum instrumento, alguma coisa, aprendíamos piano, violino. Então, fomos criadas num lar que nos deu muita força para nos voltarmos à questão literária e também à questão musical. Quando o meu irmão mais velho foi fazer o segundo grau, ele entrou em contato com muita gente do Partido Comunista Brasileiro. E ele ficou assim com muitas ideias socialistas que levou para a minha casa. Então, sempre nos iniciou a ler alguma coisa sobre Cuba, sobre a Rússia, mostrando sobre o socialismo. Então, nós despertamos para essas ideias. Quando veio essa ideia do socialismo, eu abracei. Eu abracei. E aí, no diretório, eu comecei a participar também do diretório, ser secretária de imprensa, só podia, né? E passei a escrever os artigos e tudo da escola, da faculdade, era eu que escrevia. Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. João Bular fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga à presidência da república. A perseguição aos estudantes politizados era intensa, era intensa. Então, eu ficava, assim, muito sobressaltada com tudo isso que estava acontecendo, até que eu fui para São Paulo, militar em São Paulo, porque Salvador já estava, já estava, assim, com uma repressão muito forte, também o pessoal estava se transferindo algumas pessoas para outros estados. Então, eu fui para São Paulo, militar em São Paulo, onde passei, onde passei em um ano e meio, mais ou menos, e peguei todo aquele movimento de 1968, não é? A greve de Osasco, a ocupação da Universidade, da Faculdade de Filosofia, na Maria Antônia, ou seja, o primeiro de maio, famoso de 1968, aquelas passeatas. Então, eu vivi todo aquele período. E eu também fui presa em 1970, através de uma denúncia de um vizinho, que nós estávamos jogando uma batalha naval, quando ele achou que aquilo era um código subversivo. Era na época do Médici, na época dos anos de Chumbo, e ele achou que aquilo era um código subversivo. Quando a gente dizia, ah, sim, acertou o couraçado, não sei o que, não sei o que, ele achou que seria isso, e convidou o delegado do DOPS para dormir na casa dele, para ouvir o que nós conversávamos. Então, na outra noite, na madrugada da outra noite que o delegado passou na casa dele, veio a nossa prisão. E na prisão política, nós tivemos acesso a muitos livros, claro, que mais livros de literatura, obviamente. Então, como eu já lia muito Dostoyevsky, Tostoyevsky, Tchekovsky, autores franceses, Falkner também, americanos, hispano-americanos, como Cortázar, como Borges, Jorge Luiz Borges, que eu sou apaixonada até hoje. Eu passei dois anos, quer dizer, dois anos presa política no Bom Pastor, em Recife, que foi o que originou essa história que eu conto no meu livro, Mergulhando o Passado, exatamente baseada nessa experiência que eu vivi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto